E aí, gente! Bem-vindos ao meu quarto! Hoje eu vou fazer pra vocês um tour por aqui, pra vocês verem como é que tá Eu gravei um vídeo pra vocês da reforma, eu mostrei como é que eu fiz tudo, pintei E vocês pediram muito pelo tour completo, agora o quarto tá praticamente completo Então eu vou mostrar pra vocês Desculpa que é essa cara de óculos, mas é porque a gente vai fazer assim mesmo Cabelo molhado, mas bora lá! Ó, aqui do lado da porta, eu coloquei bem atrás da porta o espelho, que é aonde eu tinha espaço E eu coloquei esse espelho aqui branco, normal, simples Aí aqui do lado eu coloquei um criado mudozinho, que eu também pintei A maioria dos móveis aqui, acho que todos, eu comprei em uma lojinha de MDF Depois só pintei e mostrei aqui pra vocês também no canal É um vídeo de como que eu pintei e tudo mais, então é isso Ó, aí aqui do lado do criado mudo, eu tenho a minha cama Eu quis deixar assim, bem do lado da cama, porque minha quarto não é tão grande Então a cama teve que ficar bem encostadinha E aqui tem os meus jansós, brinquinho, maravilhoso Gente, não recomendo pra você que trabalha com maquiagem ou que grava vídeo Porque realmente suja muito fácil Mas pra poder gravar vídeo de fundo fica bem bonito Eu sempre sento assim na ponta da cama e o fundinho ali, ó, no final Ele é o cenário do vídeo, sabe? Então fica bem legal, porque fica tudo bem branquinho E como a parede é branca, a imagem fica bem mais clara E essa é uma dica bem legal aí pra vocês A minha coxa eu não sei de onde que é Mas eu acho que eu comprei ela no Brás E as fronhas dessa daqui de pelinho, eu comprei um pano Aí a minha sogra foi e fez a fronha E aqui do travesseiro, ele foi um pedaço da cortina que tinha sobrado Que a cortina era muito grande E eu assim, quis que ficasse tudo branquinho por conta dos cenários dos vídeos E também, gente, que o quarto fica muito, muito mais claro Então pra você que grava, invista nas coisas mais brancas possíveis A gente sabe que suja, mas fica bem mais bonito E fica tudo bem mais claro E a cama é basicamente isso Eu não coloco muita coisa assim E as paredes também são brancas, sem nada Eu queria colocar alguns quadros ou algumas coisas Mas eu ainda não sei Eu acho que vou deixar assim porque fica mais clarinho mesmo Bem do lado da cama eu aproveitei, né? Coloquei a cortina, como eu já falei, branca Porque aí nos vídeos também ela aparece bem um pedacinho E fica, como eu já disse, bem claro Ó, e aqui do lado a gente aproveitou o máximo do quarto, gente Porque o quarto é muito pequeno mesmo Aí eu vou mostrar aqui pra vocês mais de pertinho Ó, aqui em cima eu coloquei uma prateleirazinha Onde fica o aparelho da NET e da internet Aí eu coloquei essa prateleirazinha bem do lado da cama E aqui embaixo eu comprei um sapateirozinho Só pra colocar os sapatos que eu mais uso, sabe? Porque aí fica bem mais fácil pra mim Aí ele tem uma bota E aqui embaixo, nesse pedacinho, ficou basicamente isso Então, cada buraquinho que tiver, gente, eu vou colocar coisa Porque é bem pequeno, então tem que aproveitar ao máximo E aqui é basicamente isso Aqui do lado dessa mesinha que a gente tem Tem a outra mesa maior, que essa daqui é a parte do Felipe Onde tem o computador, que edita os meus vídeos Aí tem essa caixinha de som E aqui em cima a gente colocou três nichos Que eu não sei ainda se vai continuar aqui Porque, como vocês estão vendo, não tem nada aqui Só tem coisas assim que a gente não sabe onde colocar E a gente vai colocar aqui Mas como fica bem escondido, eu ainda não sei O que eu vou fazer com esses nichos Mas por enquanto, eles três estão aqui Aí aqui é a cadeira Essa cadeira, gente, eu comprei ela na Tokstok Eu acho que ela foi uns 100 reais E a mesinha, já mostrei pra vocês também Eu comprei numa lojinha de MDF E pintei depois E aqui essa parte é mais assim, a parte do Felipe Pra onde a gente edita os vídeos e escuta a música, enfim Aí, saindo aqui desse lado da mesa dele Aí tem a televisão aqui em cima E aqui é a minha mesa Aqui é a minha mesinha onde eu gravo Gravo não, faço live pra vocês Faço um monte de coisa Aí aqui eu guardo lápis Essas coisas assim, sabe? Aí aqui tem alguns papelzinhos E aqui tem uns pentes que eu uso também Aí aqui esse negocinho é aquele de guardar caneta e tal Aí aqui tem o meu espelho Que quando eu me maquio eu uso ele E aqui tem algumas coisinhas Revista, caderno, livro, celular E aqui em cima Acho que eu já mostrei pra vocês Mostrei até como é que faz Fiz aquela gradezinha assim, bem pinta E eu amei, ficou super bonito Também tudo na base do branco Porque é basicamente o tema daqui do quarto E como eu já falei Fica tudo mais claro, mais limpo E eu amei Não mexo muito nela Mas ela fica bem bonitinha Acho que ela deu um complemento bem legal pra cá E aqui em cima fica as prateleirazinhas Que eu também coloco coisas aleatórias, sabe? Coisas que eu não uso tanto Mas eu uso de vez em quando Aqui tem minhas duas canequinhas com pincel Aí aqui eu tenho essa bandejinha Com coisinhas aleatórias E ali em cima é coisas que a gente realmente não usa mesmo Sabe? Só pra enfeitar E aqui nessa prateleira é basicamente isso Aí aqui do lado da mesinha eu coloquei o gaveteiro Que eu acho que vocês também já viram E aqui tem todas as minhas maquiagens Eu tenho um vídeo organizando ele com vocês Vou deixar eles aqui embaixo E ali fica aquele LED que eu uso pra poder fazer ao vivo pra vocês E me maquiar também Minhas paletas E aqui, gente, é basicamente isso Já mostrei pra vocês todos os detalhes, assim, de cada parte Agora eu vou mostrar pra vocês meio que um tour completo, assim, sabe? Pra vocês verem como é que fica uma coisa do lado da outra Não sei se vocês entenderam Mas é isso, gente O quarto é bem pequeno, como eu falei Então eu tive que fazer aí minhas adaptações Pra poder dar pro jantinho que eu queria E é isso Espero muito que vocês gostem E vamos lá ver tudinho Música 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 Música